Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. É R. Petrobras, pode confiar. É Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. Lique Gás. Os criminosos, após o assalto, renderam as vítimas e as colocaram dentro do veículo e fugiram, onde posteriormente acabaram colidindo na localidade de Santa Tereza, local onde o veículo foi abandonado. Após a colisão, os criminosos roubaram outro veículo, um Ford K com placas IWD-5961, de São Lourenço do Sul, de cor prata e fugiram em direção à BR-116. No município de Cristal, as vítimas foram libertadas. O veículo usado na fuga foi localizado pela Brigada Militar no Horto Florestal Camélia, interior de Tapes. O veículo foi recolhido ao depósito de Camacô e até o momento ninguém foi preso. A Delegacia de Polícia de Camacô segue investigando o caso.